É o caso que nós temos que compartilhar expertise em diferentes instâncias do governo. Nós estamos assim na lei, nós pensamos, ok, quem está em midi? IVM te midi, DDI te midi, ou nós buscamos outra instância para midi. Nós estamos bem com um laboratório. Quem está em um laboratório? Ou nós estamos com uma instância de afo, mandando um monstro para afo, para ver o que está. É o melhor se, ou não. Ou nós estamos em casa, porque nós temos uma placa, quando nós podemos invertir isso aí, para o reto-op nós temos um laboratório, quando nós podemos fazer certas coisas, nós temos. E assim, nós temos uma expertise de cada dia, para nós estarmos trabalhando juntos. Então, nós temos um set-up, nosso protocolo, nos reclamar, o que cada dia está aqui, para a rua, que nós podemos fazer uso de nós, e resolver a situação. Está em intenção, para seguir com o nosso workshop, ou até aqui em Botavista, é o único workshop que está necessário, para tratar e fazer o grupo que é um. não, e depois de sair aqui, sair aqui, temos como um mês, nossa CNU aqui, a rua que já nos faz, as para a caba, para nós estarmos juntos, um viajar para a luna. Então, o tema também vira, é o que é as bestas, e não está em seguida, com o de-não-dins, para set-up, e procedura, protocolo, o que está aqui, o que o de-não-dins tem de oferecer, ou tem algo, um ramo, ou não, para o interesse general, o que o de-não pode contribuir, e nós temos que ter uma ajuda, para nós viajar aqui, nós também temos que ficar com ele, ficar com ele vivo, até agora que nós chegamos a algo firme, com o de-não-dins, com o de-não-dins, com o de-não-dins, com o de-não-dins, com o de-não-dins.